Aracaju vai ceder entre os dias 10 e 11 de abril a nona edição do SmartGov, que tem como objetivo promover o intercâmbio entre conhecimento sobre o uso das tecnologias da informação e da comunicação pelos municípios brasileiros. Sobre o assunto, eu converso agora com o Sr. Walter Júnior, que é o diretor de inovação tecnológica da Prefeitura Municipal de Aracaju, parceira do evento. Muito boa noite, Walter. Seja bem-vindo ao Jornal da Alesi. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estamos escutando até agora. Walter, o que vem a ser o SmartGov Nordeste? Vamos lá. O SmartGov Nordeste é um evento que é realizado pela ANCIT, que é a Associação Nacional de Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras. O SmartGov é nada mais, nada menos que um dos maiores eventos direcionado ao público dos governos municipais e estaduais e federal, que busca a sinergia de ações feitas em cidades de qualquer lugar do país na troca de experiência. Então, o evento Aracaju traz experiências de cidades como São Paulo, como Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Aracaju, mas também experiências da cidade de Indiaroga, por exemplo, a cidade de Araguaína, a cidade de Palmas. Então, a sinergia entre as cidades é o principal motor desse evento, que traz também as experiências dos outros municípios brasileiros, mas também traz um laço mais próximo com o governo federal, através do CERP. Então, o CERP hoje quer se inserir, mas quer participar da transformação digital das cidades e ele vem a compor a esse evento, que aqui é o SmartGov de Aracaju. E, Walter, por que Aracaju foi escolhida para esse evento? Muito boa pergunta. Aracaju hoje, há exatos seis, sete anos, vem desenvolvendo algumas inovações, sejam elas tecnológicas ou sociais, para trazer melhorias, tanto de qualidade de vida, como melhoria de acesso a serviços públicos. Então, hoje, Aracaju é uma das poucas capitais do Estado, do Brasil, que traz nela alguns diferenciais. Hoje, a gente tem uma rede de 450 quilômetros de fibra ótica, disponibilizando acesso de internet de alta velocidade a todas as alocações de prédios públicos municipais, todas as escolas, todos os equipamentos de IOT que a gente disponibiliza na cidade. Além disso, a gente tem hoje uma rede de processamento de dados hiperconvergentes. Qual, então, o objetivo principal deste evento? Vamos lá. Entre os objetivos, o principal hoje, pela temática do evento, que é a inteligência artificial e os seus impactos nos municípios, é trazer como os municípios estão se preparando para um segundo passo, que é o uso da tecnologia através da inteligência artificial para melhorar a relação do seu cidadão com a prefeitura. Para isso, a gente precisa pensar um pouco mais amplo, não só pensar no aspecto do município, mas pensar no relacionamento dele com o Estado, no relacionamento dele com a União, com os órgãos federais. Então, pensar em inteligência artificial e pensar em tecnologia é pensar como a gente vai trazer melhoria. Tecnologia para tecnologia vira fetiche. A gente precisa trazer tecnologia e, através dela, você trazer melhoria de fato ao cidadão. Então, hoje, a gente pensa em meios de tecnologia como meios e não como fim. Então, a ideia é entregar através dessas novas tecnologias que estão se colocando, inteligência artificial, machine learning, utilizando data lake. Algumas dessas expressões podem ser um pouquinho estranhas para o público, mas são repositórios de informações que a gente precisa extrair informações e, com elas, começar a pensar no futuro. Como é que eu vou melhorar a cidade daqui a 10 anos, 5 anos, 20 anos? Então, esse é o principal tema do evento. Ok, Walter. E qual a programação do evento e quem poderá participar? Vamos lá. O evento é voltado para gestores públicos, municipais, estaduais e federais. Em um evento fechado, não é um evento aberto, justamente para fomentar a discussão entre os presentes e pensar na construção de políticas públicas voltadas ao cidadão. A programação vai se iniciar amanhã, dia 10, às 8h30 da manhã, com a abertura pelo presidente da ANSIT, o Johan Dantas, que também é presidente da PRODAM de São Paulo, que é a empresa do processamento de dados, e o prefeito Edivaldo Bogueira. A partir daí, a gente inicia algumas discussões sobre algumas práticas que estão sendo aplicadas a nível estadual, a nível federal e a nível internacional. Como eu mesmo falei, o uso da inteligência artificial em serviços públicos. Como é que a gente vai fazer o cidadão como centro de atenção das políticas públicas? Então, é um pouquinho o desdobramento desses assuntos que a gente vai tratar nesses dois dias, junto com os fornecedores que hoje já trabalham em parceria com todos os municípios e todos os estados brasileiros. Bom, até muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Alese. Tenha uma boa noite e sucesso na programação de amanhã. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigado pelo espaço. Obrigado.